De volta com as competências do Tribunal Pleno, de volta com o Regimento Interno do TRT da 23ª região, tá? Atenção aqui agora, ó, com o inciso 28. O inciso 28 é importantíssima, uma questão recorrente em termos de concurso, se bem que nós já estudamos parte dela, tá? Então vejam só, compete ao Tribunal Pleno, podem marcar, apreciar em grau de recurso as penalidades aplicadas pelo Presidente do Tribunal, Corregedor e Diretor-Geral. Um, dois, três, quatro asteriscos aí no artigo 34, inciso 28, tá? Eu já comentei isso com vocês com relação ao Presidente, afinal de contas a gente já estudou o artigo 34, inciso 13. Olha só, compete ao Tribunal Pleno, inciso 13. Processar e julgar recursos contra atos administrativos praticados pelo Presidente. Peraí, quando o Presidente pune um servidor do Tribunal, eu não tenho um ato administrativo? Tudo bem, é um ato administrativo de natureza disciplinar, mas não é um ato administrativo da decisão do Presidente, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o Tribunal Pleno. A informação que o inciso 28, aliás, as informações, né, que o inciso 28 acrescenta aqui, ó, é que isso acontece não só quando o Presidente pune, mas também quando eu tenho uma penalidade aplicada pelo Corregedor ou pelo Diretor-Geral. Peraí, professor, o Corregedor foi redundante, porque o Corregedor é o próprio Presidente. Não necessariamente. Ele pode delegar para o Vice-Presidente. Presidente, cuidado mais uma vez com o detalhe, tá? Então, ó, não necessariamente vai ser o Presidente, tá? Mas o importante é perceber o seguinte, ó, Presidente aplicou a penalidade, Corregedor aplicou a penalidade, Diretor-Geral aplicou a penalidade. Competência de quem? Julgar o recurso, tá? Interpuso o recurso ali, quem que vai julgar o recurso? Tribunal Pleno, tá? Podem marcar aí a questão importante. Ó, o 19, aliás, o 19, desculpe, o 29, o 30 e o 31. Importantes também, porque tem correlação com o texto da Constituição. Tem correlação com o artigo 93, né? Inciso 10 da Constituição Federal, todas as decisões disciplinares no âmbito do Poder Judiciário precisam ser tomadas por maioria absoluta. Isso com relação, gente, aos magistrados, tá? Que fique claro. Ah, um tribunal vai punir um magistrado. Eu tenho ali um processo administrativo disciplinar instaurado contra o magistrado, tá? A decisão precisa ser tomada por maioria absoluta dos membros. Aí, quando a gente lê o 29, o 30 e o 31, a gente percebe que está de acordo com o regramento constitucional. E não poderia ser diferente, né? Então, vejam só. Inciso 29, tá? Compete ao tribunal pleno determinar, por maioria absoluta de seus membros, tinha que ser por maioria absoluta, afinal de contas, eu estou falando de uma decisão disciplinar, a abertura de processo administrativo disciplinar contra magistrado. Um PADMAG, né? Processo administrativo disciplinar contra magistrado. Então, ó, eu tenho a abertura. Para abrir, tem que ter autorização do tribunal pleno. Autorização por maioria absoluta, tá? Quem que vai propor a abertura? O corregidor. Quem que é o corregidor em regra? O presidente. Mas aqui, ó, ele está no exercício da função de corregidor. Tudo bem, ele pode delegar para o vice-presidente. A gente já viu isso. Mas o importante é lembrar da competência como um todo, ó. Compete ao tribunal pleno determinar, por maioria absoluta de seus membros, a abertura de processo disciplinar contra magistrado proposta pelo corregidor regional, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, que fique claro, ó, o corregidor pede, o corregidor propõe a instauração do processo administrativo disciplinar. Aí vem o tribunal pleno e autoriza ou não. Para autorizar, qual é a maioria? Maioria absoluta, tá? Inciso 30. Decidir, observada a maioria absoluta de seus membros, sobre o afastamento do cargo do magistrado, quando necessário ou conveniente a apuração da infração disciplinar. Asegurado o subsídio integral. Eu estou colocando o magistrado em disponibilidade. A gente estudou isso lá no artigo 93, inciso 8º da Constituição Federal, tá? Então, ó, quando eu tenho aí o magistrado sendo colocado em disponibilidade, subsídios, integrais, conforme prevê aqui o regimento interno, tá? E a decisão, ela precisa ser tomada por maioria absoluta, tá? E por fim, ó, inciso 31. Julgar. Então, agora estou falando do julgamento em si, ó, julgar o processo administrativo disciplinar contra magistrado, impondo-lhe punição somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, observadas as normas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, muito cuidado, ó, tá? Eu vou terminar a aula por aqui, mas é uma aula importantíssima. Por quê? No inciso 28, a gente viu a questão dos servidores, né? Então, eu tenho uma punição, uma penalidade disciplinar aplicada contra um servidor e ela foi aplicada ou pelo presidente, ou pelo corregedor, ou pelo diretor-geral. Então, a decisão cabe recurso para quem? Para o Tribunal Pleno, tá? E depois a gente viu um processo administrativo disciplinar contra magistrado, tá? Para instaurar, o presidente propõe, né? O corregedor, melhor dizendo, que não necessariamente vai ser o presidente, né? Mas o corregedor propõe, o Tribunal Pleno instaura por decisão da maioria absoluta, e aí vai decidir se afasta ou não o juiz, para decidir se afasta ou não também maioria absoluta, e por fim, eu vou ter o julgamento também por maioria absoluta, com a consequente aplicação da penalidade respectiva, a penalidade disciplinar prevista para aquela situação, tá? Então, cuidado aí, são pontos importantes da competência do artigo 34, da competência do Tribunal Pleno do TRT do Mato Grosso, tá? Nosso próximo vídeo continuaremos, mas a partir aí, ó, do inciso 32, até lá, né? Bons estudos, continuem acompanhando aí, e detalhe, gente, inscreva-se no canal da Editora Atualizar, tá? Inscreva-se em todos os canais produzidos pelo Editora Atualizar, é conhecimento de qualidade, gratuitamente disponibilizado para todos vocês, e de uma vez, de uma, e cada vez, né? De uma forma cada vez melhor, estamos num novo estúdio, nova estrutura, ampliando, né? Sempre aí, ó, estamos nos preocupando cada vez mais com a produção e qualidade dos vídeos, para que você consiga perceber, tá? Que o YouTube hoje é uma das melhores ferramentas para quem quer passar em concursos públicos. Querem cursos de qualidade? Assistam às nossas aulas, inscreva-se nos nossos canais, tá? Ajude a Editora Atualizar, ajude todos nós, não só a mim, mas os outros professores, tá? Ajude a toda a nossa equipe aí, ó, a conquistar cada vez mais inscritos, cada vez mais visualizações, afinal de contas, é a publicidade atrelada aos canais, tá? Que financia todo esse nosso projeto, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, falando aí das competências do Tribunal Pleno, a partir do inciso 32.